Alô rapaziada, esse é o nosso samba, olha a mulherada aí gente, Mulher, 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 Melhor que uma mulher, só dez mulher, só dez mulher Melhor que dez mulher, só mil mulher, só mil mulher Uma mulher, duas mulher, três mulher, quatro mulher Cinco mulher, seis mulher, sete mulher, oito mulher, nove mulher, dez mulher Mulher, 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 mulher Mulher, 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 a 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 mulher, quem não quer Aplausos 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 Por que tão sério?